Diretamente da Avenida Goiás, nas lojas Tangará, e equilibrem, o fogo está mais intenso, o fogo que está dentro do forro, sendo que está de fora a fora, lá do outro lado, mais ou menos no meio da quadra, dado o mesmo jeito, como que o fogo está por baixo na quadra, fumaça intensa, e a qualquer momento o fogo pode explodir, os bombeiros estão trabalhando a todo vapor, correm de um lado, correm para o outro, vários carros de bombeiros, aqui na frente temos uma, temos mais três ali na lateral, onde tudo indica que a qualquer momento pode ter uma grande explosão, isso tudo está concentrado aqui na Avenida Goiás, entre as ruas 5 e 6, precisamente aqui sobre a loja Tangará e Equilibrio.